Um telefonema, três horas da tarde, amor, estou ligando, só vou falar com o chão. Ô, homem bandido, vou olhar para a parede, meu irmão. Ô, bandido, pega esse celular, em vez de vingar para esses amigos bombar, fala com sua esposa. Ô, esposa, fofoqueira, vou falar com você, daqui a pouquinho, no terceiro degrau, em vez de você falar com essa amiga bandida aqui. Ô, filho, pergunta para você, esposa que gosta de falar a sua vida íntima com a sua vida. A vida dela é boa? Ela é exemplo para você, filho? Oi? Ela é exemplo para você? Queridos, nós procuramos, sabe quem? Quem nos ouve, não é quem resolve a nossa vida. As nossas buscas na internet, as nossas conversas fiadas na internet, as nossas perda de tempo, de dinheiro, de caráter, e o inimigo e a potestade que a gente traz para nós, são aquelas pessoas, amigas, que nos escutam. Faça tudo o que a gente fala. É bandido, é falha, é bandido mesmo. Eu vou separar dela, separa mesmo. Ela faz tudo o que você quer. No dia seguinte, você voltou lá. É, realmente ela é gente boa mesmo. Ué, isso aí, isso aí, filho, para isso eu não preciso te ligar para ela não. Vai para o espelho, conversa com o espelho. Olha no espelho e fala, você está vendo? Eu sou certo, você está certo, vai ouvir. Por favor, vamos ser verdadeiros, vamos ser cristãos, vamos ser maduros, vamos atingir 27 anos. Você acha que 27 anos de relacionamento, 29 anos de relacionamento, é só bondomia? Agora, eu tenho que falar para você, meu irmão. Você está acabando com ele, porque você está cada dia mais novo, ele está cada dia mais velho. Você só tem que falar. Parabéns, que a senhora está cantando ali, olha, ele está todo caidão. Não caia na armadilha da comparação. Esse é o maior pecado. Numa terapia de casal, a primeira coisa que o terapeuta pergunta, quem é que é o seu marido? Sabe, o meu marido é o seguinte, ele me faz tudo errado, eu não sei o que eu tenho. Olha, se você me perguntar para mim, é tanta coisa errada que eu não sei nem falar. Mas qual é o seu marido ideal? Ah, o meu marido ideal sabe o que quer? É porque eu fico vendo as minhas amigas, minhas amigas, o marido cuida dela, tem carro, ele está também, deixa eu tirar a carteira e tudo isso. O meu marido não gosta de abrir a boca. Mas ele bate no sonho, não. Ele é trabalhador, quer. O seu atendimento tem, tem condutivo, como é que ele vai ficar? Não vai. Mas por que o senhor compara o meu marido? Porque a gente compara. A gente fica comparando as pessoas. Nós ficamos comparando o carro que o vizinho tem, a roupa que o vizinho veste, a maneira que ele faz, o tamanho que passou, o assunto louco, o que a gente fica comparando até o volume da sacola. Quanto sacola que eu tenho aqui que te trouxe? Eu não me escuto isso, meu. Não compara não. Fala-se com o meu, eu preciso. Eu preciso. Dá valor. Dá valor. Para quem está perto de mim. Eu tenho que retornar naquela lembrança que me atraiu, para me casar com ele. Acabou a comparação. Acabou. Acabou a comparação. Porque todo casal que separa, você vai ter um que vai te ouvir. Nove que vai ficar contra você. E cinquenta que vai ter falta para você separar. Eu escrevi aqui. Quando nós comparamos a nossa vida com o nosso passado, esse é o solteiro. O homem, a primeira coisa que ele faz quando ele briga com a mulher, ele lembra quando ele é solteiro. Isso é um palhaçado. Se você quer lembrar do que você é solteiro, não casa não. Porque nunca mais vai ser a mesma coisa. Nunca mais. A gente tem essa maneira. Quando nós comparamos a nossa vida com o nosso passado, com o nosso vizinho, com o nosso amigo, com o fofoqueiro de plantão, deixamos uma brecha para mentira, brincando, para falsidade. Essas manias dominam as nossas emoções. E aí, a discórdia está presente. Faça uma reflexão com você. Aonde deu errado, aonde está errado o casamento? Qual foi a vez que você fez amor? Porque tem um detalhe importante que ninguém fala. Sem fazer amor, a vida não funciona mal, filho. Não venha com essa conversa aqui de tudo em nome do seu negócio, porque isso não existe. Eu sei o que eu quero. Você tem que ser feliz. Não existe felicidade maior do que o relacionamento a Deus. Isso é imprescindível na vida de um casal. O casal cristão, ele precisa mais ainda de vivenciar esse relacionamento, porque ele não bebe. Ele não fuma. Ele não vai para a gandaria. Ele não tem mais companhia. E não vai para o churrasco todo dia. Come muito. Eu nunca vi. Os cristãos comem demais. Mas isso aí, para fazer o quê? O que a gente pode fazer? A gente não é perfeito? Mas insere também o relacionamento pessoal. Um casal feliz, ele faz sexo. Fala assim, um casal feliz, ele faz sexo. Ele precisa fazer amor com o seu marido. O casal que não tem um relacionamento conjugal efetivo, ele vai buscar na internet, na má companhia, por curiosidade, por falsidade, por engano, desviar o seu relacionamento. Isso não muda só com o seu relacionamento. O pecado mora ao lado. E o pecado, nesse sentido, gera separação e fraqueza espiritual. Isso é, o ser humano é incapaz de guardar segredo. Incapaz. Ele vai falar com fulano, com deutrano, com ciclano. E o inferno está feito. O pior erro que o casal faz ao comparar essa armandilha. As conversas nas redes sociais, as indiretas pelo Facebook, uma hora vai virar tempestade. Existe uma coisa mais desagradável, o marido, ele é amigo. Pode perceber aqui, palhaçado. Nós temos um hábito hoje, um hábito nefasto, que o seu marido, ele é sua amiga. Ele tem o mesmo status de uma outra pessoa que não tem nada com você. A sua esposa é sua amiga, no mesmo status com outra pessoa. Porque lá não tem, você não aparece lá no Facebook assim, esposa falando com o marido não. Lá é o amigo com o amigo. O amigo curte. E aí o que a gente faz? Os dois estão na mesma rede. Eles são amigos, estão dentro. Porque o marido só quer saber o que a mulher está fazendo. A mulher quer saber com quem o marido está fazendo alguma coisa. Aí, eles brincam. Primeira reação, 99% que usam internet, de que fazer isso? Uma lei posta no indireto. O marido fala que é o bom cristão e está voltado na esposa. Depois escreve assim, o pai não é aquele que cuida. O pai tem que aprender a ser o quê? A mulher, filho, pelo amor de Deus, vem aqui para a igreja, nós somos cristãos, é isso. Começa com o seu pastor. Traz o assunto para o seu pastor. Eu prometo, em nome de Jesus, que eu nunca mais vou levar as minhas dificuldades de relacionamento com o meu marido, com a minha esposa, para o Facebook. Porque lá, 100% de certeza, ninguém vai te ajudar. Ninguém. Não existe possibilidade de o Facebook tudo ajudar. O Facebook foi feito para quem não tem o que fazer. A gente perde muito tempo com isso. E agora ainda criaram, ainda tem o Instagram, ainda tem o tal do Twitter, ainda tem não sei o quê. E o pior de tudo, tem o Zap. E no Zap tem os grupos. Que eu posso ter qualquer nome. Só que eu vou dizer para vocês uma coisa. Tudo o que você fala, e tudo o que você escreve, tudo o que você posta no Zap, é gravado para sempre. Tudo. Calma, vou fazer uma pergunta para vocês, para vocês que eu pareço. Tudo o que eu posso no Zap, tudo o que eu falo no Zap, Deus é testemunha que eu não me vergonha. É verdade, ou seja, porque se o Zap puder ficar oculto, para Deus não fica não. Tudo o que você fala no Zap, é gravado para Deus, na hora. Queridos, por favor, vamos voltar a nossa vida para Deus. Vamos reconhecer. É tão simples. Amor, eu não vivo sem você. Eu não sei viver sem você. Como você quer que eu faça? Me perdoa. Eu peço perdão. Eu começo de novo. Eu faço o meu castigo. Me castigo, mas eu quero ficar com você. Amor, não expõe a nossa vida com ninguém, não. Porque você fala mal de mim com fulano, e depois nós voltamos e você vai ficar com cara ruim com fulano. Ô, marido, pelo amor de Deus, não fica fazendo filula, dando a entender que você é sonteiro. Você não é, não. Você tem três filhos. Você tem sua esposa. Você é cristal. Você tem que ser exemplo. Não deixa a presta, não. Põe lá. Casado. Relacionamento, não. É sério. Eu sou casado. O homem é minha esposa. Põe o nome dela lá. Atrapalha. Ser verdadeiro? Não. Então não tem. Não deixa em branco, não. Não deixa a dúvida, não. Eu sou casado. Muito bem casado. Eu sou cristão. Agora, nós colocamos lá, assim, estudou na escola e tal, ninguém coloca profissão, ninguém coloca. Eu nunca vi, nem um, que eu sei que são. Eu nunca vi. Eu nunca vi falar assim, qual que é a sua profissão? Eu sou cristão. Eu sou casado com fulano e tal. Minha esposa maravilhosa. Minha esposa, tudo da mesma maneira. Porque se você corta um monte de brecha, um monte de brecha, é óbvio, lulante, que isso não vai resolver a sua vida. Porque a sua vida é boa. Tem gente que gosta de gente casado. O casado não quer dizer. Não estou dizendo. Mas você está em paz. Está com a sua vida limpa. Fala assim, eu preciso limpar a minha vida. A minha vida é como se fosse um riacho. Se eu for deixar as folhas ultrapassando, atrapalhando a minha vida, eu não vou conseguir mais ter água potável. Água potável chama caráter. Eu vou fechar só no quadro, mas vocês me convidam para vir e trazer mais os outros quadros, tá bom? Mas o último aqui para fechar. Sonhar junto. Está aqui a Mós 3, versículo 3. Desculpa. Se você não sonha junto com a sua esposa, se você não faz um projeto de vida com a sua esposa, com o seu marido, nada vai funcionar. Nada. Então, note bem. Em Amós 3, versículo 3, diz assim. Andarão nós juntos se não estiverem no mesmo acordo? É possível que a gente tenha o mesmo caminho para andar sem que a gente esteja junto e esteja concordado com as coisas? Uma pergunta. Essa semana, para não ficar muito longe, o que vocês combinaram para fazer junto? Qual foi a conversinha que vocês tiveram de um projeto para fazer junto? Não tem. O que é que é que é a sua vida? Minha vida está boa. E ele? Está bem. Ele falou nada comigo essa semana, não ligou comigo? Eu acho que ele está bem. Gente, eu tenho a mão de Deus. Isso que é isso? Que vida, que relacionamento que é esse? Repete-se comigo. Senhor. Senhor. Eu quero fazer. Eu quero fazer. Outro compromisso. Outro compromisso. A partir de hoje. A partir de hoje. Nós somos um. Nós somos um. Todos a semana. Nós vamos nos reunirmos. Depois fazer amor. E fazer um projeto para outra semana. Eu já matei duas coisas uma vez. Eu sei que amar toda semana. E fazer um projeto para outra semana. Ah, não, filho. Então vocês não vão casar, não. Vocês estão vivendo como? Como que vocês estão vivendo? Como que vocês estão vivendo? Como que eu posso ser cristão? Não sendo feliz. Como que eu posso ter um Deus na minha vida de tal forma? E não sou feliz. Eu escrevi assim. Quando os casais se acomodam e ficam no piloto automático. A felicidade desaparece. Os casais felizes estão sempre se reinventando. Não dá para ser feliz quando cada um pensa de uma maneira. Fala-se primeiro. Não dá para ser feliz quando um casal não pensa. Não dá para ser feliz. Me chama que eu vou... Nós ainda estamos devendo ainda. Viver o momento. Discutir de forma saudável. Manter fiel a lei de Deus e dos homens. E sempre acreditar no outro. Está voltando para nós os pecados de Deus Amém? Amém